Olá pessoal, meu nome é Anadiel e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essas configurações nos equipamentos do GPON. Nesse vídeo vamos configurar um perfil Q&Q não seletivo para a realização de LAN to LAN com a ONT 63010B. Aqui eu estou utilizando a OLT LD3016, onde os perfis devem ser criados dentro do modo GPON. Isso se aplica às demais OLTs citadas na descrição deste vídeo, com exceção da OLT 3032, onde os perfis devem ser criados diretamente no modo de configuração global. O primeiro perfil que criaremos será o DBA Profile, é com ele que configuraremos a banda de upstream na ONT. Vamos utilizar o modo SR para que a ONT reporte a OLT quanto de banda está utilizando. Essa informação permite que a OLT faça a alocação de banda dinâmica. O SLA Fixed de 256kbps é uma banda mínima separada para comunicação entre a ONT e a OLT. O SLA Maximum deixaremos no valor máximo possível, porque estou considerando que a limitação de banda será feita por outro equipamento acima da OLT, como por exemplo, um roteador. Agora vamos aplicar as configurações e voltar ao modo GPON. O próximo perfil que criaremos é o Extended VLAN. Ele servirá para inserirmos nos quadros a SVLAN. Isso será de forma não seletiva, ou seja, o tráfego que já possuir uma tag, não importando qual é o seu ID. Ou mesmo se o tráfego não possuir tag, ele receberá no sentido de upstream a marcação de SVLAN. Aqui, vamos habilitar que essas regras que estamos criando também são válidas para o sentido de downstream, onde ocorrerá o inverso, ou seja, a retirada da marcação de SVLAN. No meu caso aqui, quadros untagged serão marcados com a SVLAN 900, CO0 e o TPI de 0x8100. Para quadros que já possuem marcação de VLAN, como eu já disse, não importando qual é essa VLAN, a ONT adicionará uma segunda tag com o ID de SVLAN, que no meu caso é o ID 900. O próximo perfil é o Traffic Profile. Eu dividi ele em três partes. Na primeira parte, vamos configurar o container de transmissão, que é mais comumente chamado de T-Cont. Ele será usado para transportar os quadros entre a ONT e a OLT. Dentro do T-Cont 1, vamos associar o GenPort 1 do Mapper 1 e depois devemos inserir o DBA Profile para configuração de banda de upstream. Na segunda parte, criaremos o Mapper. Dentro do Mapper, vamos informar que ele trabalhará com um GenPort. Na terceira parte, vamos criar a Bride. Devemos informar que o Mapper 1 participará dessa Bride e que apenas o tráfego da SVLAN 900 passará por esse Mapper 1. Depois, devemos ainda adicionar a esta Bride a interface UNI-ETH1 e dentro dela, referenciar o Extended VLAN, que chamamos aqui de LAN-to-LAN. Com o comando ShowCurrentProfile, é possível ver como o TrafficProfile ficou na íntegra. Como vemos aqui, temos juntas as três partes. Agora, vamos aplicar as configurações e com o comando EXIT, vamos retornar ao modo GPON. O último perfil que vamos criar é o ONUProfile. Ele é o mais simples porque dentro dele, vamos apenas referenciar o TrafficProfile. Por fim, vamos aplicar as configurações e então teremos terminado de criar todos os perfis. Com o comando EXIT, nós novamente retornaremos ao modo GPON. Agora, vamos acessar a interface GPON com o comando GPON-OLT e o número da interface GPON. Lembrando que se você estiver utilizando a OLT LD3032, esse comando muda e é interface GPON número do slot barra número da interface. Para aplicar o perfil na ONT, o comando é ONU-Profile, o ID da ONT e o nome do profile. Para validar se a ONT recebeu com sucesso o perfil, o comando é SHOW ONU-STATUS e o ID da ONT. E como vemos aqui, a ONT está ativa e com o perfil aplicado com sucesso. Por hoje é isso, pessoal. Se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês podem entrar em nosso site e baixar nossas notas técnicas ou mesmo abrir um chamado com a equipe de esporte técnico. Se vocês desejam conhecer mais sobre os produtos da Furcal, eu vou deixar o link aqui embaixo. Dá uma olhada lá. Beleza? Obrigado. Tchau, tchau.